E aí, está ligado nas principais características dos governos desses presidentes marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui o Prof. Elvis no História em Casa nessa ondinha do saber. Lembrando aí que hoje a gente vai dar continuidade no tema de República da Espada, especificamente de República da Espada, parte 2, o Regresso Sangrento. Lembra que a gente já tratou aí de República da Espada, parte 1, até falando lá do governo provisório do marechal Deodoro da Fonseca em outro vídeo. Mas lembra de a gente continuar aí, por favor, dá o seu like aí no vídeo, falando que você gostou do vídeo e também fazendo o YouTube espalhar mais e mais a palavra aí então do Prof. Elvis, do Conhecimento Histórico. Lembra também aí de ativar o sininho e dar uma olhada no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, sem falar também aí do Spotify. Dá uma olhada lá que dá para você ouvir o áudio das nossas aulas aí, enquanto você, de repente, dá uma lavada de louça, faz um exercício ou algo do tipo. Então vamos aí hoje com República da Espada, parte 2, o Regresso Sangrento. Lembrando que a República da Espada, ela é a primeira fase aí do que a gente estuda na história do Brasil, como a República Velha, que vai de 1889, Proclamação da República, até 1930, com a Revolução de 1930, que coloca Getúlio Vargas no poder, dando início à Era Vargas. Lembrando que a República Velha, ela é subdividida aí o seu estudo em duas fases, a fase da República da Espada, de 1889 a 1894, em que você tem aí militares, especificamente do Exército no poder. E a segunda fase, então, que é a chamada República Oligárquica, ou do Café com Leite. Aí quando grupos políticos, né, estaduais de São Paulo e Minas Gerais, vão se revezar no poder de 1894 a 1930. Especificamente, então, estamos dando continuidade a essa fase da República da Espada, que representa, lembra lá, de 1889 a 1894, a presença de militares no poder. Especificamente, é claro, você lembra, como já colocamos, a presença, né, do Exército no poder, e até é bom ficar esperto aí, né, no símbolo do Exército, ser a espada. Até, deixa eu segurar a espada aqui, ó, pra lá, ó, segurando a espada de Tandera aqui pra vocês, mas lembra, então, de que ser chamado de República da Espada, justamente representa a presença dos militares do Exército no poder, porque o símbolo da espada é o símbolo aí, então, do Exército. Ó, pra você que viu, tô hoje com a camisa do Elvis aqui pra vocês, então, se liga do quê? Nós temos também aí, é claro, além do Exército no poder, da República da Espada, a referência que pode ser feita aí, a República dos Marechais. Isso porque os, né, militares que estiveram no poder, especificamente, foram da patente de Marechal, como é o caso do Marechal Deodoro da Fonseca e do Marechal Floriano Peixoto. Lembra, não vai confundir, que eu sempre brinco que pode falar Florioto Peixano, mas é brincadeira, vai falar certo que é Floriano Peixoto. E aí você já esqueceu qual que é o verdadeiro aí, mas continuando, a ideia do quê? Você lembra de que a presença dos militares, então, no poder, representa aquela também liderança, protagonismo no golpe republicano de 15 de novembro de 1889, que marcou o final aí do segundo Reinaldo aqui no Brasil, depondo, né, o Dom Pedro II do poder. E lembra de novo aquela velha frase de que a história da República no Brasil é a história dos militares tentando assumir o poder, não só aqui na República da Espada, mas você lembra depois, tem presidente militar como também o Hermes da Fonseca, sobrinho, por sinal, do, né, Marechal também aí, Deodoro da Fonseca. Depois você tem o movimento tenentista na década de 20, você tem também os tenentistas apoiando a Revolução de 30 com o Vargas no poder, você tem o general Eurico Gaspar Dutra depois na República Democrática, você tem os 21 anos da ditadura civil-militar no Brasil, e você tem também hoje aí até a presença de um capitão também, né, no poder. Então fica esperto que a história da República no Brasil é a história, né, dos militares tentando assumir o poder e o protagonismo político aqui no Brasil. Nós falamos também, né, de que essa República da Espada, ela é subdividida em três governos, o governo provisório de 1889 a 1891, com aí, lembrando, a figura de um chefe, né, não era ainda um presidente, mas o chefe, então, Marechal Deodoro da Fonseca. Já comentamos no outro vídeo também, se você já viu e já deu seu like lá, que o chefe Deodoro da Fonseca, e nesse governo provisório, né, promoveu algumas medidas lá, banimento da família real brasileira, mas também aquela questão de uma política econômica conhecida como ensilhamento, que tentava aí, né, a industrialização do Brasil, que não deu muito certo, mas também outra medida muito relevante, a promulgação da primeira Constituição Republicana do Brasil, que é a Constituição de 1891, que é outro marco, então, desse governo provisório. Além, né, de estabelecer o Brasil como uma república presidencialista, representativa, federativa, né, e ser essa Constituição promulgada por deputados, nós temos que estabelecido lá o voto, é estabelecido o voto direto, mas ao mesmo tempo aí, né, o voto aberto, que é o que vai abrir aquele esquema lá também do coronelismo, voto de cabreço. Só que apesar, então, do voto ser direto, o primeiro presidente e vice seriam eleitos de forma indireta, que é aí que nós temos a ideia de que, ah, como é uma fase aí, né, após aí, né, posterior a um golpe e tal, tem a situação de que eles queriam conduzir, então, essa transição. Então, o primeiro, né, presidente e vice são eleitos indiretamente. Quer dizer o quê? Não é a população que vai elegê-los, mas, na verdade, são os deputados que a população elegeu para escrever essa Constituição, nessa Assembleia Constituente, que vão, então, eleger esse, né, presidente e vice. E também é bom lembrar que essa Constituição, o seu artigo 42, estabelecia que, né, é bom lembrar que o mandato presidencial era de quatro anos, mas se o presidente morresse, sofresse o impeachment, renunciasse antes de metade do mandato, antes de dois anos, o vice só poderia assumir para convocar novas eleições. Ele não poderia completar o mandato do presidente. Fica esperto nisso aí, certo? Mas se passassem dois anos, então, metade do mandato, deu dois anos e um dia o presidente morreu, sofreu impeachment, renunciou, aí o vice pode completar o mandato normalmente. Ficar esperto nessa informação, coisa que não existe mais hoje, mas ficar esperto nessa informação porque vai aparecer aqui para a gente e em outros momentos também da República Oligárquica, é bom ficar esperto. E quem são eleitos aí como presidente e vice? Olha que coisa! Temos a eleição do Marechal Deodoro da Fonseca, então, eleito como presidente e do Marechal Floriano Peixoto eleito como vice. Também é bom lembrar que, nesse momento, essa Constituição estabelecia a possibilidade de você eleger o presidente e o vice em separado. Hoje a gente fala de chapa. Então, quando você vota hoje no presidente, consequentemente, você vota também no vice. Nessa época, não. Nessa época, dava para você votar no presidente de um partido e no vice-presidente de outro partido, que é o que aconteceu aqui, né? Foi eleito o presidente, né? Como presidente, Deodoro da Fonseca, que era candidato, digamos, numa outra chapa e eleição do Marechal Floriano Peixoto como vice, que era candidato a vice numa outra chapa. Então, ficar esperto que eles são eleitos aí em separado também, nesse momento. E lembrando, então, com isso, o primeiro presidente, né? Oficialmente da história do Brasil é justamente o Marechal, que é o Marechal Deodoro da Fonseca. Lembra? Ele já estava no poder, mas como chefe do governo provisório. Ele não tinha sido eleito. E agora, então, a gente fala aí desse governo agora, do Marechal Deodoro da Fonseca como presidente e do Marechal Floriano Peixoto como vice. Só que olha que coisa. Marechal Deodoro da Fonseca vai governar apenas nove meses, de 1891 a 1891. Isso que a gente pode colocar, porque esse governo aí, né? Além de ser muito curto, ele também, né? É marcado, então, por vários atritos do Deodoro com o Congresso. Por sinal, um governo, então, marcado, característicamente, por constantes choques com o Congresso nesse curto período de tempo aí. Lembrando, uma das coisas que pesava sobre ele era de que Deodoro ainda era visto por muitos aí, né? Da política como um monarquista. Amigo pessoal de Dom Pedro II, que talvez aí não era tão favorável à república aqui no Brasil. Isso também pode ser associado à visão de que na hora de montar o seu ministério, ele organiza um ministério com maioria de políticos oriundos da antiga política monarquista ou ministros monarquistas. Então, para muita gente, principalmente para os civis republicanos que começam a se afastar um pouco aí dos militares, né? Pensando justamente que, pô, valeu de vocês terem tomado o poder aí pra gente, mas agora a gente que vai assumir o poder e tal, e não é isso que acontece. Então, começa o medo de que talvez o Deodoro, ele talvez até trouxesse a monarquia de volta aqui no Brasil. Então, é uma coisa aí que acabou também levando, né, ao Congresso a tentar limitar os seus poderes. E acontece de que, no final das contas, o Deodoro desrespeita a Constituição porque ele fecha o Congresso. Principalmente aí vem a situação de que ele fecha o Congresso ao saber que o Congresso estava aprovando uma lei que era chamada Lei de Responsabilidades do Presidente, que basicamente seria uma lei que possibilitaria ao Congresso abrir um processo de impeachment, de impedimento do presidente se ele cometesse algo muito grave e tal. Que é aí que vem essa história. Para o Deodoro, o Congresso já estava aprovando o impeachment dele. E não era isso no caso aí, correto? É a ideia de que eles estavam organizando. O Brasil, afinal de contas, estava surgindo e não existia a questão do impeachment dentro da Constituição. Então, o Congresso estava aprovando essa lei. Não que era o impeachment do Deodoro, mas ele achou que era já o impeachment dele. Ao fechar o Congresso, é claro que poderia ser mais pra frente, mas ao fechar o Congresso, você tem então de que ele desrespeita a Constituição, a autonomia dos três poderes. E aí já vai eclodir uma revolta contra ele. Lembra, é a República da Espada, não é a República da Âncora, né? Então, é o exército que está no poder. Não são os membros da Marinha, não são os oficiais da Marinha, nem muito menos da Aeronáutica, porque não tinha inventado avião ainda, por isso não é a República do Par de Asas. Mas é aí que nós temos. Em 1891, no governo dele, como reação a essa postura autoritária de fechar o Congresso, vai eclodir lá no Rio de Janeiro a chamada Revolta da Armada, no ano de 1891, que é quando você tem, então, oficiais da Marinha. Lembra que a Armada também pode ser uma referência, sinônimo, para a Marinha ou para a Frota Naval, e de que oficiais da Marinha, liderados por um almirante chamado Custódio de Melo, ameaçam, então, bombardear o Rio de Janeiro, que era a capital federal, depois deles controlarem as principais embarcações que estavam estacionadas ao longo do litoral do Rio de Janeiro, eles ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro se o Deodoro não renunciasse. Aí, lembrando que esse movimento aqui, que eu coloquei até como Revolta da Armada 1, só toma cuidado que, às vezes, alguns livros de história colocam o nome de Revolta da Armada só no movimento seguinte, que vai acontecer no governo do Floriano Peixoto, mas tem livro que coloca como Revolta da Armada 1, ou Primeira Revolta da Armada, e depois a Segunda Revolta da Armada. Então, estou usando Revolta da Armada 1, e depois a gente vai ter Revolta da Armada 2, o Regresso Sangrento. Mas, lembrando lá, o Deodoro, então, vendo que o Rio de Janeiro poderia ser bombardeado, e talvez não querendo mais ficar muito no poder, ele acha melhor não resistir, e acaba, então, renunciando. E aí que vem essa história de quê? Deodoro renuncia nove meses depois dele ter sido empossado, que é aí que vem. Não completou metade do mandato do presidente. O Floriano Peixoto, que era o vice dele, então assume o poder. Só que aí vai surgir um problema, né, gente? Aquela história que eu falei, o Floriano poderia, então, completar o mandato do Deodoro da Fonseca? O que você respondeu aí pra mim? Respondeu o quê? Eu escutei de que você respondeu, não, ele não podia. Aí que nós temos, então, de quê? O governo do Floriano Peixoto, de 1891 a 1894, ele vai, então, o Floriano, terminar o mandato do Deodoro da Fonseca. Coisa que ele não poderia fazer. Afinal de contas, você lembra de que ele deveria assumir apenas para convocar novas eleições. E olha como o Flor era muito malandrinho. Por quê? Floriano Peixoto virou para o Congresso e falou, olha, você me desculpe, mas isso aí não vale nem para mim, nem para o Deodoro, porque a gente foi eleito indiretamente. E aí o pessoal falou, não, mas nada a ver. Ele falou, não? Ele falou, não, tá bom então, né? Então, tem essa história aí de que o Floriano alegou que essa história, né, de que ele não poderia terminar o mandato do Deodoro, não valia para ele, porque eles foram eleitos indiretamente. Isso só valeria para o primeiro presidente, né, e civil, desculpa, e vice eleitos diretamente pela população. E aí que vem essa história de que a população, né, teve que aceitar isso aí, só que ao mesmo tempo vem essa, né, característica dele ficar conhecido com o nome de Marechal de Ferro, com esse título. Lembra que o título de Marechal de Ferro é que ele, com mãos de ferro, com dureza, com rigidez, resistiu, então, ou reprimiu aqueles que se colocaram contra o seu governo. E não foi pouca gente, não. Lembra que também nós temos outras figuras importantes de ferro na história, né, você lembra talvez lá do chanceler de ferro, Otto von Bismarck, no processo de unificação nacional alemã. Você lembra também da primeira ministra britânica, Margaret Thatcher, né, extremamente ligada lá a também repressão, a movimentos trabalhistas lá na Inglaterra. E é claro que você lembra dele, Anthony Stark, o homem de ferro, mas aí, é claro, na ficção aí. Mas básico pra você, Marechal de Ferro, então, porque com mãos de ferro e também desrespeitando a Constituição, ele, então, se manteve no poder. Só que, ao mesmo tempo, Floriano Peixoto ganhou um apelidinho um pouco mais respeitoso, que é o de Consolidador da República. O fato, então, de que ele conseguiu consolidar a República como forma de governo no Brasil, afastando qualquer possibilidade e risco do Brasil voltar a ser uma monarquia. É bom lembrar também essa história de que deveria assumir apenas para convocar novas eleições, mas ele vira e fala não. E aí, ele completa o mandato do Deodoro. Isso faz com que aí muitos setores vejam Floriano até muito mais ditador do que o próprio Deodoro. Então, ficar esperto nessa visão também, porque ele deveria assumir apenas para convocar novas eleições. Coisas que marcam o governo do Floriano Peixoto é, então, essa situação dele com mãos de ferro reprimir a galera que se colocou contra ele. Você tem aí o chamado Manifesto dos 13 Generais, que você está ligado, aham, 13 generais, 13 companheiros de arma, escreveram um documento exigindo a saída de Floriano e também novas eleições que ele deveria fazer obedecendo a Constituição. O Floriano, então, ele apesar, lembrando, o Floriano reabriu o Congresso lá que tinha sido fechado pelo Deodoro, mas ele adotou uma postura rígida contra quem se colocou contra ele no poder. Ele chama os 13 generais e pergunta, foi você que assinou aqui? O cara fala, foi eu, se quiser assino de novo na sua frente, aí falou e tal. Ele falou, então, ele chamou esses 13 generais e basicamente reformou esses 13 generais. Lembra, não é construir um puxadinho no fundo lá do general, mas é, na verdade, aposentar o general de forma meio que forçada. Então, reformar o militar é você fazê-lo voltar à forma normal. reformar a forma de civil. Então, notem, com mãos de ferro ele vai, então, aposentar de forma forçada esses 13 generais. Uma outra coisa que marca o governo dele também é a questão econômica. Na economia, a gente pode dar dois destaques de uma tentativa de incentivo à industrialização, até com empréstimos e tal para alguns empresários e tudo mais, incentivos fiscais também e também uma proteção ao café. Apesar do café ser mais característico essa proteção na fase da República Oligárquica, nesse momento, 1894, já se registra uma grande crise de superprodução cafeeira e com isso, então, a pressão dos cafeicultores sobre o Floriano para que ele defendesse também o café nesse momento. Só que notem que coisa que o Floriano vai ser visto como um defensor dos mais pobres também, pode se associar até àquela postura mais jacobinista de militares brasileiros, de uma visão de um governo forte, ditatorial, como Robespierre lá na Revolução Francesa, mas que fosse de encontro aos interesses da população mais pobre. Por isso que pode aparecer também que Floriano foi bem visto pela população pobre, principalmente do Rio de Janeiro, porque ele combateu altos preços de aluguéis de moradia e também promoveu construção de moradia popular, o que melhorou um pouco a situação de moradia para a população pobre do Rio de Janeiro. Por isso, é importante a gente lembrar que depois, quando eclode a revolta da Armada 2, o regresso sangrento, você tem batalhões populares defendendo o Floriano também, porque ele foi bem visto pela população mais pobre por conta dessas medidas. Mas lembrando que, nós temos que o governo Floriano é característico também por coisa que ele necessariamente não tem a ver diretamente, como a Revolução Federalista em 1894, lá no Rio Grande do Sul. Puxando questões políticas locais lá do Rio Grande do Sul, que nós não trataremos aqui agora, mas tentativa justamente de tirar do poder lá o presidente ou governador do Rio Grande do Sul, que era Júlio de Castilhos. Lembrando que, nesse momento, nós temos os pica-paus, que são então os castilistas, e os maragatos, que são os federalistas. Então, tem essa história aí de que os pica-paus lutavam para manter o Júlio de Castilhos no poder, os maragatos, que eles eram aí associados a gaúchos que tinham enriquecido em contatos comerciais com o Uruguai e tal, e que defendiam limitar a presença do Júlio de Castilhos no poder, porque ele já estava vários mandatos ali liderando a província e agora o Estado do Rio Grande do Sul, e é um pessoal que também defendia um parlamentarismo, defendia aí um governo estadual mais forte, uma autonomia aí também para que o Rio Grande do Sul, por exemplo, na sua constituição aí do Estado, impedisse a reeleição de uma mesma pessoa para um cargo aí várias vezes, como era o caso do Júlio de Castilhos. Mas para nós o que importa aqui no governo do Floriano é que apesar de não ter nada a ver com o Floriano, o Floriano vai acabar se envolvendo aí nessa revolução apoiando os castilistas e por sinal reprimindo os federalistas. Então essa revolução aí os federalistas não conseguem tomar o poder, não conseguem tirar o Júlio de Castilhos do poder e ainda por cima são reprimidos pelo apoio aí, com o apoio do Floriano Peixoto aos castilistas. Até pode aparecer que é lá numa ilha em Santa Catarina que Floriano não só combateu os federalistas, mas também manteve a base lá das suas tropas, por isso depois sendo aí rebatizada essa ilha que chamava de Nossa Senhora do Desterro para a então ilha de Florianópolis ou no caso lá se lembra Floripo então como a terra de Floriano. Florianópolis. Mas para nós é bom lembrar aí também que o Floriano ele vai sentir na pele uma revolta que é a revolta da Armada 2, o Regresso Sangrento. Lembrando que então em 1893 para 1894 essa como eu falei para vocês que aparece como ou a segunda revolta da Armada ou mesmo como a revolta da Armada porque aqui a Marinha inteira como instituição e não só alguns oficiais mas a Marinha inteira como instituição que vai se revoltar contra a presença do Floriano. Lembra não só eles estão também descontentes porque eles não estão no poder mas porque eles estão vendo presidentes militares desrespeitarem a Constituição. De novo você pode falar então com a Marinha insatisfeita por vários fatores como por não estar no poder se revolta contra esse presidente que está desrespeitando a Constituição e de novo esses oficiais controlam as embarcações principais estacionadas ao longo do litoral do Rio de Janeiro e ameaçam bombardear se o Floriano não renunciasse não convocasse novas eleições e chega a ser o Rio de Janeiro aí sim bombardeado e aí que nós temos como falei anteriormente a presença de batalhões populares apoiando o Floriano defendendo o Floriano mas que lá do mar então esses navios controlados pelos oficiais bombardeavam o Rio de Janeiro e é muito importante para a gente a referência literária que pode aparecer para você no livro Triste Fim de Policarpo Quaresma desse ótimo escritor que é o Lima Barreto que então representa a figura do Policarpo Quaresma apresentando justamente o seu apoio ao Floriano ele que era também um florianista e tudo mais e é bom lembrar que exercícios utilizam trechos desse livro para representar a segunda revolta da armada que está aí para você coloquei para vocês na sequência um trecho vou dar uma saídinha para a gente ler junto aqui rapidinho então um trecho do Triste Fim de Policarpo Quaresma está aí com o tempo a revolta passou a ser uma festa um divertimento da cidade quando se anunciava um bombardeio num segundo o terraço do passeio público se enchia era como se fosse uma noite de luar no tempo em que era do tom apreciá-las no velho jardim de Dom Luiz de Vasconcelos vendo o astro solitário pratear a água e encher o céu alugavam-se binóculos e tanto os velhos como as moças os rapazes como as velhas seguiam um bombardeio com uma representação de teatro queimou o Santa Cruz agora é o Aquidaban lá vai que são os nomes dos navios que são afundados aí e dessa maneira a revolta ia ocorrendo familiarmente entrando nos hábitos e nos costumes da cidade no cais farouques os pequenos garotos vendedores de jornais engraxates quitandeiros ficavam atrás as portadas dos urinários das árvores a ver a esperar a queda das balas que não é aí de chupar é a bala de tiro e quando acontecia cair uma corriam todos em bolo a apanhá-la como se fosse uma moeda ou guloseima e é interessante que o Lima Barreto então vai apresentando para vocês aí no cotidiano da cidade o que essa revolta da armada também trouxe aí de mudança mas apesar aí do Floriano conseguir resistir a essa situação conseguir até meio que reprimir essa galera ele acha melhor então convocar eleições e no final das contas aceitar deixar o poder lembra que essas eleições são vencidas aí justamente pelo primeiro presidente civil da história do Brasil civil e paulista esse belo rapaz aí prudente de Moraes o que então representa para a gente lembra lá o fim da República da Espada e então o início da República Oligarca ou do café com leite de 1894 a 1930 ok lembrando então espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo também hoje aí pra gente mais uma vez se você não deu like pô dá o like aí embaixo então pô dá o like aí no vídeo né ativa o sininho também né dá uma olhada lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis história em casa e também escuta a gente no Spotify compartilha aí galera vamos fazer o né o YouTube aí reconhecer então esses vídeos esse canal como muito interessante para divulgar para mais e mais pessoas valeu galera é isso aí tudo de bom até a próxima história aqui no História em Casa com o Prof. Elvis apes com o Prof. Elvis